Um samba pro balcão, meu pai, gente Vai me tocar um samba, vai me tocar um samba Não aguento tanto o rock and roll Um samba bem doente, um samba bem pra frente Um samba que me faça relembrar É povo brasileiro, um monte de dinheiro Um povo que é preciso espreguiçar Papai me canta um samba, papai me toca um samba Papai me canta um samba, por favor Papai me toca um samba, papai me toca um samba Não aguento tanto o rock and roll Um samba bem doente, um samba bem pra frente Um samba que me faça relembrar Um povo brasileiro, um monte de dinheiro Um povo que é preciso espreguiçar Um samba bem doente, um samba bem doente, um samba bem doente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal